Vou montar o cajão que vai debaixo do suelo falso, já tenho as tábulas cortadas. Sessenta de ancho por um metro e quarenta. Uni as peças que já estão cortadas com bala de madeira, carpinteiro e tornilhos. Esta parte está em blanco, é aglomerado com melanina blanco e este está em marrom. Isto foi um aprovechamento de madeira e aqui há este aprovechador. Aqui não se tira nada. Vamos fazer uma tela cola. Seguindo. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Continuamos em seguida. No final eu opto por meter as guias também laterais. Já estão montadas. Dois abaixo e uma de cada lado. E vou meter o carro no sítio a ver como vai. Quando esteja feita, já não se muda. Aí está. Cajão no sítio. Com quatro guias, duas abaixo e uma de cada lado. Aí temos o cajão debaixo do suelo falso. Se queres ver como é este o suelo falso, teneis um vídeo aí arriba. Le deixo um link. Agora tendrei que colocar aqui um tirador para abrir. Isso já será mais para o final. Os acabamentos. Agora vou continuar com a cama. Já meter as tapas e o panelal da cama. O vídeo do cajão. O deixamos por aqui. Já sabeis. Cada vez mais um vídeo. A minha maneira. Espero que tenha gostado. Compartam com os amigos. Subscreva-se ao canal se não estáis todavia. Saludos. Tchau, tchau. A desfrutar que la vida corta. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.